E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Cigana Sulamita impacta todos com as suas novas previsões. Tá começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes e eu quero trazer esse vídeo pra vocês repleto de previsões quentíssimas. Não se esqueça de acessar o canal da Cigana, eu sempre deixo o link na descrição. Ela que hoje é uma das maiores videntes e sensitivas do Brasil e pode rodar o vídeo com essas previsões. Olá, meus gerações, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos os nossos ciganos. Olha aqui a sua Cigana de Luz, nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje, 21 de setembro de 2023. E a Cigana vem trazer mais um conteúdo que vocês me pedem. E o vídeo, né, do nosso último domingo, foi um vídeo espetacular, com revelações tremendas da espiritualidade de luz. Cigana, por mais proteção espiritual que a Cigana tenha, a Cigana é humana. Então, o Cigana deu um... muitos, né, que são mais sensíveis espiritualmente, através da telinha aí, conseguiram sentir a energia daí. Imagina a Cigana daqui. Mas estamos numa era onde, inevitavelmente, as forças malignas tentam, a todo custo, vencer a luz. Então, nós estamos nesse meio aí. Nós não estamos aqui, por acaso. Tudo tem um propósito do Papai do Céu, pra nossa evolução. Bom, mas pra você que ainda não se inscreveu no meu canal, puxa, por que não? Se inscreva, ative o sininho da notificação e convide as pessoas pra conhecerem o meu canal. Cigana de paz, Cigana de amor, Cigana trazendo luz, esclarecimento e verdade que quase ninguém traz pra vocês. Eu creio que não. Não com os detalhes que eu trago. E, pra você que está chegando agora, caiu de paraquedas e busca uma vidente que só trabalha pra luz. E é pioneira no mundo em desvendar casos. Seja muito bem-vindo. Você chegou ao canal certo porque aqui somos luz. Bom, eu vou mandar um beijo rapidinho pra Valéria, que fez, olha, de coisa mais linda. Amei! Fiz essa almofada pra Cigana de girassol. Olha que qualidade de almofada. E outras lembrancinhas que ela fez. Que mal que você tem, hein? Valéria, que Papai do Céu te abençoe muito e gratidão pelo presente, viu? Um beijo no teu coração. E pra vocês que enviam pics pro canal, 100% dos pics, vocês que são membros, 100% do valor arrecadado dos membros. 100%, 100% é destinado aos animais resgatados, vítimas de maus tratos, vulnerabilidade e abandono. Através de castrações, vacinas, tratamentos, recuperações. Você é responsável por isso. A partir do momento que você ajuda, você é responsável por transformar a vida desses bichinhos. Minha gratidão eterna é que vocês recebam em triplo. Em saúde, em bênçãos, em amor. Em tudo de melhor que vocês merecem na vida de vocês. Tchau! Bom, o de energia. O que eu vi falar aqui. E vocês sabem que o YouTube é cheio de piripipi. E pra não cair o vídeo, a gente tem muitas vezes que... A gente não tem muita liberdade pra falar muitas coisas, né? Gerações sabem. Já falei, canal de cigana é pra gente inteligente. É... E muitas vezes eu sou obrigada a falar em códigos. Então, em relação a... Eu não vou falar a palavra, né? Do país, que acho que nem isso pode falar. Eu não sei. Mas gay não pode, né? Não pode. Então, eu vim fazer uma geral sobre a Rú. Eu vou falar a Rú. Vocês já sabem do que eu estou falando. Vou falar uma vez só, tá? Uma geral sobre a Rú. Você é por quê? Porque esse conflito, né? Essa gay, né? Já vem há tanto tempo. E as informações são tão desencontradas. Mas a mídia passa, nessa grande maioria, né? Que a U, né? Vai ganhar, tá ganhando, tá fazendo, tá acontecendo. E todos, muitos países estão sendo prejudicados por esse conflito. E não se tem noção. Parece que agora a U vai pra cima com tudo da Rú. A U da Rú tá difícil. Mas vocês estão entendendo, né? E será que vai acabar agora esse conflito? Eu acho que... Eu já fiz muito tempo atrás esse vídeo. Já era pra ter acabado. Mas era pra ter acabado o que eu falo. Eu sempre falo. Parte do nosso destino, ele vem pré-determinado. Que são os nossos resgates, as nossas missões que a gente tem. A outra parte, nós escolhemos através do nosso próprio livre-arbítrio. E o presidente da U, ele tá sendo usado como um manionete, isso eu vi na vez que eu fiz a revelação. Pra prejudicar mesmo. Não somente a Rú, mas todos os outros países que tem alguma aliança de certa forma. É, os donos do mundo tem a ver com isso. E aí essa guerra, não é pra ela falar guerra, vou ter que cortar, tá? Não pode. Não pode. Vão cortar ou não vão cortar pra doutores? É com vocês, não é comigo. Mas enfim. Aí isso... Foi que foi. Foi que foi. E... Eu não acredito no que a imprensa traz. Você acredita? Porque... É tudo desencontrado, mas a espiritualidade não se engana nas revelações. Então eu estou com a energia aqui, da Rú, pra trazer uma geral pra vocês. Pra gente ver o desfecho disso, independente do que a mídia diz. E a gente vai saber a verdade através da espiritualidade. Bom, então com a permissão de vocês, hoje eu estou com dois baralhos. Santa Sara e revelação, o tarô. O baralho seguindo a revelação. Vamos lá. Eu confesso, todos sabem, eu já faço uma prévia antes de começar a filmar, já estou com a energia. Se não, até eu puxar a energia que leva no mínimo. Em um país, quase 20 minutos. De uma pessoa, em média 10. Quem faz consulta particular comigo sabe. E... Se você deseja consulta particular, ou uma dala de luz, nos procure no WhatsApp, está escrito aqui na foto de capa. Não por ligação. Não por áudio. Por mensagem escrita, por favor. Meu assistente Igor não dá conta de atender tanta gente. Então, muita gente acaba não conseguindo agendar consulta, porque outras pessoas ficam mandando figurinhas, ficam mandando... É legal, eu gosto do carinho, mas tem o e-mail da Cigana. Tem caixa postal da Cigana. Para você que quer mandar uma lembrancinha para a Cigana. Eu estou decorando o quarto dos gatinhos resgatados. Se alguém quiser mandar algum enfeitinho para o quartinho. Entende? Pode mandar pela caixa. Clica aqui na descrição deste vídeo. Tem a caixa postal da Cigana. Tem o e-mail da Cigana. Tem todas as redes sociais da Cigana. Mas esse WhatsApp... Gira só. Esse WhatsApp para consulta particular. Então, por favor. Somente se você tiver interesse na consulta particular. Ou na mandala de luz. Tá bom? Vamos lá. Os e-mails sou eu que leio. Não adianta você não vai falar comigo. Nem leia as mensagens ali. Tudo é o Igor que cuida. Tá bom? Vamos lá, então. O que podemos esperar? Eu confesso que a energia, como eu estava dizendo... Não está nada... Parecido com a energia que eu estava sentindo no último vídeo agora de domingo. Eu não vejo uma energia da rua. Uma energia... Densa. Mas... Cigana... Aconteceu tanta coisa... Tanta gente... Pois é. Tudo tem um propósito, né? Eu acabei de falar. Parte do nosso destino... Já vem pré-determinado. Outra parte do nosso destino... A gente escolhe. É o nosso livre-arbítrio. Nos dado por Deus. Hein? É o nosso livre-arbítrio. Eu vou dar o piti do dia, mas depois que eu tirar as cartas. Para não influenciar a minha energia aqui. Mas eu preciso dar o piti do dia. Ó, travou. Vocês estão vendo, né? Vamos lá. Vamos lá. Já tirei com o baralho da nossa mãe sem assar. Agora vamos ao outro baralho. Essas cartas são maiores, mas difíceis de manusear. A energia já tá... Uh! Ó, travou. Essa manguinha tá me atrapalhando. É uma só, né? Não pode vir grudadinha. Deixa eu empurrar pra lá. Pra não atrapalhar aqui. Pronto. Hum? Eu vou ter que puxar essas daqui. Essas cartas são enormes. Não vai caber na mesa. Eu já ouvi, tá, direções? Eu vou virá-las. Antes de virá-las, agora que eu já, né? Embaralhei, curtei. Todos os arcanos aqui. Eu vou dar o piti do dia. E... Todos sabem. Eu abri este canal. Pra despertar o maior número de pessoas pra luz. E aí, vem alguns, né? Que você coloca a sua opinião política. Eu não vou assistir mais. Não assiste. Não é opinião política. Eu sou vidente. Diferente de muitos videntes. Que não são videntes e passam por videntes. Diferente de muitos videntes. Que podem até ser videntes. Mas não trabalham com a linha da luz. Tem uma grande diferença, né? Por exemplo. Pessoa que faz lá trabalho. Né? Pra... Virar a cabeça da pessoa. Amarração. Você acha que essa pessoa trabalha com a luz? Eu trabalho com a luz. Eu sou procurada por inúmeros portugueses, angolanos. Que... Tem magia pesada. Aquela magia... Braba mesmo. Braba mesmo, sabe? Pois é. Aquela... E eu consigo cortar através da bandeira de luz. Porque eu só trabalho com a luz. Esse é o meu diferencial. Então, esses videntes aí que não trabalham pra luz. Né? Dão opinião política deles. Agora... Não é questão de opinião política. É questão de evidência. Eu trabalho com energia. Se eu sentisse luz, verdade... Na canhota, eu falaria. Eu justamente sou da direita porque eu enxergo a lei. Compreende? Então, você que quer permanecer cego... Porque quer... Porque eu falo... A pessoa pra... Né? Gostar da canhota... Ou ela é muito ingênua ou ela é pior que o atual desgovernante. Ponto. Em matéria de conduta. Sem valores. Enfim. Não tô aqui pra ofender ninguém. Mas não é questão de escolha. É questão de sentimento. De sentir. Através da espiritualidade. Compreendem isso. Então, não adianta você vir aqui e se repetir. Tchau. Vou fazer o quê? Não vou ficar esfregando na tua cara. Eu não posso. Eu tenho o livre-arbítrio. Mas não vem causar no meu canal. Né? Outra coisa. Outro pitico eu tenho que dar. Todos sabem. Eu atuei como ativista dos direitos e bem-estar dos animais. Por mais de 20 anos. Fui líder de São Paulo. Fui a Brasília. Entrei dentro daquele Senado. Conheço a energia daquele lugar. Eu não consegui ficar mais um dia. Ali. A energia daquele lugar é tão densa. É tão densa. E eu estou falando. Não sou de agora. Foi... Meu filho não era nascido quando teve esse... Nós fizemos o acampamento. Quem quiser, puxa aí no Google. Eu tenho até entrevista na época, se não me engano. O acampamento em frente ao Senado. Para lutar pelas leis da causa animal. Aquele lugar me fez tão mal. Que eu não conseguia mais ficar ali. A energia é pesada. Meu filho tem oito... Faz uns 10 anos já. Ou mais. 10, 11 anos. Então... Eu sinto. Através da espiritualidade. Não é questão de escolha. Você quer viver na lula ou você quer viver nas trevas? É a supção. Tá bom? Já deu perdido o dia. Vamos lá então, girassóis. Uma aguinha aqui. Enquanto eu viro as cartas. Olha lá. Mais claro do que isso, só se a espiritualidade viesse em forma de psicografia e desenhasse para mim. Eu falo. A gente não pode acreditar nessa mídia. Porque essa mídia mentirosa, ela quer escravizar. Ela quer... Ela subestima a inteligência de alguns. Outros são inocentes demais. Não dá para acreditar não no que eles falam. Porque a espiritualidade fala completamente o contrário disso. Bom, um jogo bonito, né? Vamos lá. Sabe você que está aí do outro lado da telinha? Que vê aí no jornal X, no jornal Y, que a U vai atacar a RU e E. Parece que já está acontecendo, e de fato o jogo ele se confirma, que eles vão tentar através do mar, a U, né? Vamos para não ficar tão difícil, ficar em um U, U, está muito estranho isso. Não está, gerações. Eu vou me referir ao presidente da RU como... Ou não. Vocês podem se confundir mais. Vocês entendem que o YouTube tem um robô que tudo que a gente fala é complicado, entendeu? É isso. Mas vamos continuar no ruino. Acho que vocês não vão se ofender. Porque vocês sabem que eu faço esse trabalho com muito amor, muito carinho, muita responsabilidade. Então, assim, a U vai tentar atacar pelo mar, por debaixo do mar, para prejudicar, para ter um avanço, como a mídia está mostrando, sobre a RU. No entanto, eles podem ter, em parte, sucesso, mediante essa logística que eles estão fazendo de um ataque pelo mar. Mas, ó, a casa do corte é a casa da chave. Ou seja, isso vai fazer com que essa guia acabe e a ursa é a vencedora? Casa da cobra, casa do urso. Eu vou falar vocês, eu vou falar nós. Entre essa discordância, entre a RU e a U, nós estamos sendo enganados, manipulados, desde o início disso. Por causa da enganação, da mentira e do urso. Confirma. Com a tiragem que eu fiz há muito tempo atrás, quando iniciou esse conflito. Ou seja, esse conflito foi criado pelos donos do mundo, né, e chegado aquele presidente, né, a dar continuidade, porque é uma forma deles darem continuidade à cartilha deles. Vocês percebem que os vídeos da Cigana, eles estão interligados, as revelações? Eu tenho mais de 500 vídeos. Mas quando se fala em mundo, nessa transição, em tudo, o jogo, ele se repete. Ele se repete. E aqui eu vejo claramente que quem está do lado da U, daquele, né, presidente baixinho, né, e está dando força, potência para isso, principalmente a mídia, é porque quer dar continuidade à cartilha. Os donos do mundo querem dar continuidade à cartilha. É por isso que nem aqui no YouTube a gente pode falar nada. E continuam instigando, enganando nós em relação a um possível ganho em relação a esse conflito. Não! Mas é o mesmo! O mesmo! O presidente da RU, ele parece que não... Ele está muito... E aí, calma, está recebendo enxovalhadas, ataques, de todas as formas e meios possíveis? A mídia comprada, a mídia que mente para você, é hora de despertar, hein, gerações? Tem gente ainda que não está desperta. Se você clicar aí em Google, como é que está o conflito agora, eles vão falar que está ótimo para a U e que... Não, não cai nessa. Que está perdendo a casa dos ratos como se houvesse uma perda. Eu vou dizer para vocês, tá? O presidente da RU, ele tem uma carta na manga, que eu não sei se eu posso usar esse termo. O medo da população, principalmente, né, porque todos estamos sendo prejudicados por esse conflito. Através de coisas que não chegam, matérias-primas. Eu tenho até um perfume de uma marca, aí que eu não vou fazer propaganda de graça, que eu gostava muito. E parou um tempo porque não chegava, né? E agora eles fizeram o mesmo, mas não está o mesmo. O perfume ficou horrível, né? Chama Black, né? É Lise Black. Eu adorava aquele perfume. Mas eu não estou falando de uma coisa fútil. Entendam bem? Todos nós, de alguma forma, uns bem maiores. Principalmente a população, né? Que é a maior vítima disso tudo. Mas, a população deles, tá? Todos nós estamos sendo atingidos por esse conflito de uma forma ou outra. Mas acontece que se o presidente... Vamos aqui, ó, da Raposa. O presidente da potência, que eu preciso falar quem é, né? Resolver contra-atacar com uma boom... Vai sobrar pra todo mundo. E não é a intenção dele. Tá? Primeiro, ele não está perdendo. Não está perdendo. Estão enganando vocês. Tá? Segundo... Ele vai... Pra cima... Muito difícil fazer esse vídeo, hein? Por isso que eu relutei tanto em fazer esse vídeo. Porque eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Porque é difícil passar uma revelação. Sendo que você não pode falar o que você sente. Né? Mas tem que fazer. Tem que fazer porque gerações pediram. Pediram muito. Tem que fazer... Até eu quero saber, né? O fato E. Tá? Um boom que vai prejudicar outras partes de outros países... Não vem. Tá? Não vem. Claro que ele vai contra-atacar, né? De uma forma ou de outra. Vai continuar. Ainda mais depois disso que vai vir por baixo do mar, como eu falei. Ele vai. Ele vai. E ele tem... Eu não posso usar o termo também. Ele tem uma... Que não é necessariamente algo que nós tenhamos conhecimento. E essa... Que pode ser um avião, pode ser um avião, pode ser algo diferente disso tudo. Pode fazer. Pode fazer, não. Vai fazer. Porque deu frutos aqui. Isso será revelado em breve. Esse vídeo vai ficar curtinho. Isso vai ser revelado em breve, hein? Entendam bem. Essa logística que a U tá fazendo por baixo do mar, pra atingir a RU, vai causar um pequeno contratempo, digamos, pra RU, mas vai ser a ponta do iceberg pra RU não gostar. Até agora, ele tá sentindo as coisas vindo, tá agindo na calmaria, porque ele é frio e calculista. Ou seja, esse conflito entre U e RU, como eu mencionei, faz parte de uma luta muito maior que nós não temos ideia. Vai muito além de... Vai muito além de... Os donos do mundo, os donos do mundo usaram aquele... colocaram ele ali, pra começar, tá? Pra começar. Vocês acham mesmo que a maioria do povo da U votou naquele comediante? Vocês acham mesmo que ele ganhou ou ele tomou as eleições? Sozinho, não. Ele só é uma reunite. É até um país, não tem as gerações? País bonito, verde, amarelo. Aconteceu uma coisa meio parecida, né? Assim, falando em matéria de... Né? Tomada de poder, enfim. Vocês sabem, né? Tá. Ele foi colocado ali pra servir de marionete, pra dar continuidade à cartilha dos donos do mundo. Esse conflito não tem nada a ver com o espaço geográfico, não. Foi muito além. E eu vou falar o que eu vejo aqui. Não é a minha opinião. Lembrando que eu sempre estou aqui de forma voluntária, imparcial. Eu simplesmente revelo através das cartas o que a espiritualidade de luz me permite ver e revelar no momento. Eu estou falando o que eu vejo aqui. E eu estou falando o que eu vejo aqui. Por mais que muitas pessoas foram prejudicadas, animais... Enfim, isso dói no fundo da minha alma, porque eu acho que conflito é a coisa mais arcaica que existe. O presidente da rua, ele não podia baixar a guarda. Porque se não, agora é a revelação que muito provavelmente nenhum vidente falou pra você. Afinal, os videntes são de um lado que obscuro. Não todos, não todos. Mas tem parceria com essa mídia. Vocês já me viram aparecendo nas mídias? Precisa falar mais alguma coisa? Os poucos canais que eu dou entrevistas são canais que eu seleciono, que são pessoas que têm os mesmos princípios e valores que eu. Precisa falar muita coisa, né? Diga-me com quem andas e lhe direi quem és. Isso aí... Dona Carmen Lúcia, minha mãe falecida, dizia isso. Pois é. As atitudes do presidente, ele não podia baixar. Se ele baixasse... Casa da Chave saiu em ambos os jogos, tá? Se ele baixasse a guarda, os donos do mundo concluiriam a cartilha deles. Nada como derrubar a maior potência do mundo. E aí, você, eu, muitos países... iam ficar completamente à mercê. À mercê. Dos donos do mundo. Por isso que eu falo que meus vídeos estão interligados. Ou seja, de certa forma, mesmo que doa tanto tudo o que acontece com pessoas, animais, pessoas inocentes. Isso foi inevitável. Mas não querem fazer você saber disso. E vou dizer mais. Lembra que eu trouxe boas novas no último vídeo? Tá. O Barionete, o presidente da U, logo, logo ele vai... Casa da Cegonha. Casa dos Caminhos. Casa Nove. Você fica aí, eu já te mostro. Ele vai jogar bandeira branca porque alguns países que se aliariam a ele vão dar as costas e vão se aliar à maior potência. e aí eles vão ficar fraquinho, fraquinho. Principalmente depois, né? Lembra da... que o presidente da... tem e que provavelmente ele possa usá-la? aí o negócio vai ficar feio. Ou seja, ele foi usado como marionete e quando os donos do mundo perceberam, e já estão percebendo que não vai rolar, eles pulam fora e deixam ele lá sozinho. Aí ele joga a bandeira branca. E vou dizer mais, gerações. A Casa do Buquê saiu em ambos os jogos, assinou que o jogo está aberto. Aqui a Casa Quatro veio como a Terra. Os países vizinhos, os países aliados. Há maior potência. O que você está querendo dizer? que ele ganha... Eu não estou querendo dizer, eu estou dizendo. Preste atenção, não está entendendo? Eu volto o vídeo. Porque aqui eu falo coisas que ninguém fala. Porque aqui eu revelo coisas que ninguém revela. Porque aqui eu estou contra um sistema também que quer dominar vocês, que quer dominar a população. A luta é forte, é ataque espiritual, é ataque de hacker, é ataque de... E vai recebendo. A cigana... A cigana tem amor pelo que ela faz, mas acima de tudo eu tenho fé. se a gente não vai ser dominado, nós, pessoas, se a gente não vai ser... quem caiu aqui? Se a gente não vai ser dominado pelos donos do mundo e isso se reflete no Brasil? No futuro muito próximo, sim. Tá? Não estou falando de um futuro muito distante, depois da regeneração, não. Estou falando... Logo que o bonito lá jogar a bandeira branca. se não é a bandeira branca. Digo mais. Eu vejo o presidente da maior potência do mundo fardado e participando do final desse conflito. É aquela coisa... Ele deixou a cereja do bolo pro final. É o que eles estão me dizendo. Não... Eles não estão me dizendo desse jeito. Estou passando pra vocês dessa forma. Eu vou dizer... O marionite vai sair machucado. E o país que ele governa mais ainda. E se as pessoas de bem não vão ser 100% dominadas pelos donos do mundo que querem escravizar as pessoas vai ser graças a esse homem. Por mais que ele tenha errado eu não estou aqui pra julgar ninguém. Se nós teremos uma nova página da vida a casa dos livros a casa do sol ou seja os princípios os valores a valorização da família coisa que tem um país verde e amarelo aí né que está precisando retomar também mas que vai dar força inclusive pro nosso terra aqui voltar a ter dignidade mediante esse isso tudo que estamos vivendo é graças a esse homem. A mídia jamais vai exaltá-lo. Vocês o que eu sinto aqui eu tomo até cuidado com o que eu digo porque as pessoas vêm com pedras na mão entenda bem o que eu digo aqui não é a minha opinião é o que eu sinto pra dizer pra vocês o presidente da maior potência do mundo ele está numa guerra do bem contra o mal também e ele tem forças espirituais o protegendo inclusive de pessoas encarnadas como eu que trabalham em prol da espiritualidade da terra dele e das pessoas dele e vai muito além do que vocês imaginam compreendem? não é de qualquer forma vai muito além vai muito além é isso que eu quero que vocês entendam muitas informações ocultas sobre tudo isso serão reveladas muito em breve o fato é que eles vão até o último minuto tentar ludibriar enganar persuadir distorcer os fatos pra que você acredite numa coisa que não é a realidade esse homem está numa luta do bem contra o mal e ele a luta dele vence e outros países vão se aliar a isso e o reflexo de colocar a casa em ordem casa 31 do sol casa dos livros a nova página colocando a casa em ordem vai se refletir outros países aliados e até aqui no Brasil entendem a proporção disso? então por mais que seja triste tudo o que aconteceu e que está acontecendo cuidado fizeram fizeram fizeram-nos a mídia comprada pelos donos do mundo fizeram-nos acreditar em algo que na verdade sabe um airbag? então se bate se bate o carro o airbag ele tem ele abre e a pessoa fica ele foi o airbag só que ele não foi o airbag só da terra dele foi da sua onde você vive e especialmente daqui também digamos que tudo isso que está acontecendo é um mal necessário e é uma luta do bem contra o mal também de que lado você está? não acreditem não acreditem não acreditem na mídia não acreditem no que vocês veem aguardem porque as revelações inclusive eles estão me dizendo aqui acredite quem quiser que essas aparições alienígenas na maior potência são verdadeiras são seres de luz de outros planetas que estão em auxílio nessa guerra do bem contra o mal compreendem isso? aliás preciso fazer um vídeo sobre isso coloquem nos comentários e sabe o bem que eu traga um vídeo sobre os nossos irmãos extraterrestres eles estão em auxílio a maior potência e não porque a maior potência porque a única capaz de salvar a gente da mão dos donos do mundo você seus filhos seus netos não acreditem nessa mídia mentirosa que há muitos anos vem nos enganando bom esse foi o nosso vídeo de hoje não esquece de deixar o seu curtir é muito importante para o youtube entender que o vídeo está sendo assistido e recomendar o vídeo para outras pessoas muitas pessoas tem que despertar não sejamos egoístas não custa nada nem se inscrever nem deixar o seu comentário nem deixar o seu curtir a gente tem tanto trabalho para produzir um vídeo principalmente eu aqui a parte espiritual por favor o canal o canal não seria nada sem vocês o canal é de vocês mas o seu curtir é muito importante tá bom? bom, eu deixo a todos vocês meus girassóis a minha bênção cigana a proteção a proteção da nossa mãe Santa Sara da nossa padroeira que ela cobra cada um de vocês com o manto dela que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso nosso Criador e nosso Mestre Jesus estejam presentes na vida no coração nas atitudes na casa de cada um de vocês coloca nos comentários e sugestão para o próximo vídeo tá bom? e até o próximo vídeo se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar amo vocês meus girassóis fiquem na luz que haja luz opi tchau e aí meus amigos gostou? então só vou te pedir um favor deixa aquele like inscreva-se aqui no nosso canal compartilha esse vídeo nas redes sociais vocês não fazem ideia o tanto que isso ajuda o canal a continuar crescendo um grande abraço a todos e até a próxima